Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E os parquímetros da região central de Porto Alegre voltam a funcionar hoje. Até sexta-feira da semana que vem, todos os equipamentos da cidade vão estar em operação. Eles estavam parados desde fevereiro. A tarifa mínima foi reajustada em mais de 30%. Os primeiros 75 parquímetros que voltam à operação estão no centro histórico de Porto Alegre. Há quase dois meses, com o fim do contrato da prestadora de serviços anterior, as máquinas estavam lotadas de moedas e ia estar sem bateria. Com isso, os motoristas usavam as vagas sem pagar. E estava difícil estacionar no centro. Estava rodando aqui mais ou menos uns 40 minutos para arranjar uma vaga para estacionar. Sem pagar, o pessoal estava deixando o dia inteiro? Estava deixando o dia inteiro. A nova licitação também traz preço reajustado em 33%. Agora o motorista paga R$ 1,00 por meia hora de estacionamento e valores fracionados até R$ 4,00 para a tarifa máxima de duas horas. Acho que, para mim, não era preciso. Quem é que cuida o nosso carro? Ninguém, se vier, um ladrão furtar, vai levar. Se torna mais fácil, os outros estacionamentos são mais caros. Nos demais bairros, os parquímetros seguem ensacados até a atualização do sistema. A partir de segunda-feira deve entrar o Moinhos de Ventos, mas sempre a população saiba. Se o parquímetro está descoberto, é porque ele está em pleno funcionamento. E a nossa equipe vai estar no local orientando como é que serão os procedimentos. Nós vamos ter um processo inicial agora de um trabalho de informação e orientação. E quando já estiver tudo consolidado, a fiscalização retoma, a fiscalização regular. A orientação é importante porque são vários os carros do lado dos parquímetros ainda sem o bilhete. Ainda chegamos às sete e meia aqui da manhã, aí eu coloquei aí, mas já está sabendo que podia correr o risco de levar uma multa também. Mas eu não vi que estava funcionando. Pois o Reinildo ainda tinha outros trabalhos no centro e aí resolveu pagar o estacionamento rotativo. O governador José Evo Sartori e o chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, promoveram esta manhã o Seminário das Ações do Governo. Um balanço dos primeiros 100 dias à frente do governo estadual. Bom, o repórter Carlos Vogt está aqui no estúdio, acompanhou a Selenidade no centro de treinamento da Procergues. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lívia. O que foi apresentado no balanço dos 100 dias? Olha, Marcelo, no primeiro momento, o governador discursou para as pessoas ali que estavam nesse seminário, que são secretários, são as pessoas de frente do governo, e disse que esse momento é um momento de austeridade. É um momento em que o governo deve pôr as contas em dia, pôr o caixa em dia, obviamente, e ser muito transparente com a população gaúcha. Diz também que ele não está muito preocupado com a avaliação negativa que alguns setores da sociedade fazem sobre os primeiros 100 dias do governo dele. E frisou novamente que o compromisso dele é de ser transparente. Outra coisa importante também que aconteceu foi que depois da fala do governador, que o governador falou muito de austeridade, muito de economia, foram as palavras que a gente mais escutou durante o seminário. Logo depois, o Márcio Biol, que fez uma participação, tomou a palavra, e falou sobre algumas ações que foram bem duras no início do governo dele, que são os decretos que a gente sabe do dia 5 de abril, que cortou alguns gastos, e depois um outro decreto, logo depois, que reditou o orçamento de 2015, que era previsto para ser um pouco mais de 5 bilhões, e reduziu em quase um, e foi para 4 bilhões e alguma coisa, agora não vou recordar. Mas assim, uma redução significativa. Então tá, Carlos, muito obrigada. E a reportagem completa, você acompanha no Jornal da TV, a segunda edição. E uma boa notícia, Marcelo, a safra de grãos deve aumentar 3,6% em relação ao ano passado. A estimativa é do IBGE, que aponta uma safra de quase 200 milhões de toneladas produzidas no país em 2015. O Brasil deve colher 57 milhões de hectares de grãos, área quase 2% maior que a colhida em 2014. Arroz, milho e soja, os três principais produtos da safra, somam 91% da estimativa de produção. O Ministério do Trabalho e Emprego lançou nesta semana o portal Mais Emprego, que possibilita a pesquisa e inscrição nas vagas do Sistema Nacional de Emprego, sem que seja necessário o candidato sair de casa ou depender de um intermediário. Marina mora em Alvorada e precisa enfrentar um trânsito de mais de uma hora para chegar no Cine de Porto Alegre. Se pudesse pesquisar e se inscrever nas vagas pela internet, seria uma mão na roda. Para mim ficaria muito melhor, muito acessível, não gostaria com passagem nem com tempo, né? Poderia acessar em casa mesmo, em qualquer hora. O que a garota ainda não sabia é que o serviço já está disponível pela internet por meio do portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego. Através da ferramenta online, também é possível manifestar interesse por cursos do Pronatec e solicitar dados sobre o Programa de Integração Social, o PIS. O candidato ainda tem a oportunidade de preencher e imprimir seu próprio currículo. Mais uma facilidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Nesta lan house, por exemplo, o serviço de confecção de currículos é um dos mais procurados. O pessoal já chega cedinho, já com a intenção de imprimir o currículo ou até mesmo fazê-lo para que possa estar indo para a sua entrevista, para que possa estar tendo mais uma informação ali disponível para deixar para o empregador. Mas o novo portal não beneficia apenas quem procura uma oportunidade. O site também tem sido essencial para as empresas cumprirem a lei na hora de pagar o seguro-desemprego. As empresas, então, têm que fazer o cadastro para poder se habilitar, porque o padrão agora tem que usar certificação digital para validar, para poder enviar os formulários do requerimento de seguro-desemprego. Isso vai agilizar muito o processo de pagamento, tanto para as empresas quanto para o trabalhador. O reajuste da tarifa de táxi em Pelotas, no sul do estado, gera a insatisfação entre os próprios taxistas. O aumento definido pela prefeitura do município leva em conta uma planilha de cálculos com os custos do serviço e foi aprovado pelo sindicato da categoria. A reportagem é da TV da Universidade Católica de Pelotas. O reajuste de 9,16% no preço da corrida do táxi chegou, mas não foi suficiente para os taxistas. Foi pouco. Nós esperávamos em torno de uns 15%. O motivo da insatisfação, segundo eles, são os altos gastos com o veículo. Em manutenção, seguro e abastecimento. É 300, 300, 400 reais que gasta, fora o carro que fica parado. Segundo o sindicato dos taxistas de Pelotas, o reajuste foi calculado considerando os gastos do trabalhador. A gente pede um reajuste na tarifa, através de uma planilha de custos. Nessa planilha constam os diversos despesas que o taxista tem, cálculos sobre o índice da inflação. Então, a bandeirada de 4,80 passou para 5,24. Agora, o quilômetro rodado na bandeira 1 custa 2,62. Na bandeira 2, 3,08 reais. Com a maior inflação dos últimos 20 anos no mês de março e tendo o Porto Alegre como líder entre os índices regionais, 1,81%, a preocupação das famílias é como enfrentar a turbulência econômica do país. A gente vai falar sobre esse assunto agora com a economista Vanessa Neumann-Sultzbach, da Fundação de Economia e Estatística, aqui no estúdio. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Então, alta da gasolina, alta da luz e, consequentemente, a alta dos alimentos. Como driblar todos esses aumentos? Como é que o consumidor pode driblar todos esses aumentos? Existem formas de driblar esses aumentos? Existem. Acho que, assim, o consumidor sabe bem como fazer isso, porque ele já passou algum tempo com inflação alta, a gente está revivendo isso hoje. E, como você bem disse, a maior... A inflação alta, você diz aquela de 90, 80. Isso. E como a gente viu que a maior contribuição ocorreu com a energia elétrica nesse ano, tem ocorrido com a energia elétrica, uma das maneiras que as pessoas primeiro pensam é bom, vou reduzir aí o meu gasto com ar-condicionado, vou trocar a lâmpada por uma mais eficiente. Isso tudo são maneiras que auxiliam, sim. Substituir alimentos por aquele que aumentou, a gente pode substituir por aquele que está com um preço ainda razoável. E, inclusive, quando a gente olha os números, a gente percebe que a alimentação fora do domicílio tem aumentado mais do que a alimentação que é feita em casa. Então, uma das alternativas que o consumidor, que as famílias podem fazer também, é substituir aí a alimentação fora de casa, passar a fazer refeições mais dentro de casa. Outra maneira que a gente sempre avalia é que, por exemplo, a gente tem bens, produtos essenciais, como energia, transporte, alimentação, que às vezes são difíceis de substituir. Então, uma outra maneira é tentar diminuir o consumo de bens que a gente chama que não são essenciais, são mais supérfluos. Por exemplo, diminuídos ao cinema, produtos cosméticos, isso tudo a gente pode tentar driblar. É claro que a inflação é um processo generalizado, não é tão simples driblá-la, mas são maneiras que a gente tem de mitigar. E aquelas, por exemplo, ocorrendo na década de 80, 90, era muito comum as pessoas fazerem em grandes ranchos. Isso é necessário fazer? Na época, ela era hiperinflação, que se chamava, né? Isso, exatamente. Mas isso é necessário, hoje já é necessário fazer algo desse tipo? Ou a pesquisa é o essencial, principalmente? É, justamente por a gente não estar passando por um período de hiperinflação, como ocorria lá no final da década de 80, em que a inflação anual passava de mil por cento, isso ainda não é necessário, essa mudança de comportamento do consumidor. Mas é claro que a gente, é necessário que o nosso Banco Central comece a ter mais comprometimento com a nossa inflação, para que a gente não esteja num caminho dessa hiperinflação, em que, sim, os consumidores tenham que mudar completamente o seu estilo de compra. O seu estilo de compra de estilo. Isso. Acerto. Conversamos com a economista Vanessa Neumann-Zultzbach, da Fundação de Economia e Estatística. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada. Os estudantes gaúchos do Colégio Província de São Pedro retornaram ao Estado com prêmios de terceiro e quinto lugar em diferentes etapas do Festival de Robótica, realizado em Virgínia e em Washington, nos Estados Unidos. O tema do evento foi sustentabilidade. O evento é uma oportunidade para jovens de todo o mundo aplicarem conhecimentos de física, mecânica e matemática. Os robôs construídos tinham que empilhar o máximo de caixas e um cesto de lixo em pouco mais de dois minutos. Aquele que é considerado o maior festival de robótica de todo o mundo na área da educação garante oportunidades para o intercâmbio em diferentes áreas do conhecimento. E agora uma reportagem para os apaixonados com games. Das páginas dos livros para a tela dos computadores, o curso de jogos digitais da Fevale de Novo Hamburgo lançou um game sobre uma das mais tradicionais histórias de aventura do mundo RPG. E esta é a primeira vez que uma universidade brasileira coloca um jogo no mercado. É o que você vai conferir agora na reportagem da TV Fevale. O jogo conta a história do mundo de Atom, repleto de dragões ex-gigantescos, sumos sacerdotes invencíveis e conflitos entre deuses. Ele permite que o jogador escolha entre dois personagens, Samson ou Selena, cada um com ataques e habilidades exclusivos. O jogo Tormenta, o desafio dos deuses, é o primeiro game a ser desenvolvido por uma universidade brasileira que será comercializado. Ao todo foram 20 acadêmicos que no período de 18 meses produziram o jogo. Feito em parceria com a Jambô Editora, o projeto veio através de um financiamento coletivo, o que garantiu a sua realização. A gente conseguiu angariar junto aos fãs de Tormenta um valor aproximado de R$ 105 mil. E esse dinheiro seria revertido todo para a produção do jogo. Pagando quem? Pagando nossos alunos como funcionários e como estagiários. O resultado disso deu super certo e isso foi muito interessante para nós porque trouxe uma sinergia muito forte entre professores e alunos. Tiago também participou de todo o processo. Ele destacou que além do fato inédito de o game ser disponibilizado para venda, a experiência foi inesquecível e de grande importância profissional para os envolvidos. Vários alunos procuraram a gente para ajudar, para trabalhar e a gente conseguiu casar bem, trabalhar com um aluno junto com um profissional contratado. Então, para eles foi uma experiência muito boa, porque eles conseguiram trabalhar num projeto, vamos dizer assim, comercial, que não foi apenas um projeto de estudo que eles estavam fazendo academicamente. Então, eles tiveram, podemos dizer assim, a primeira experiência profissional deles dentro da área de desenvolvimento de jogos digitais. E o Tormenta me proporcionou não só essa experiência, mas também uma boa peça de portfólio. Então, ele foi bem legal para conseguir expor um pouco do meu trabalho. O Desafio dos Deuses está disponível no site splitplay.com e é compatível para Mac e PC. Esse game desenvolvido pela Fevale mostra como o mercado dos jogos eletrônicos cresce cada vez mais no mundo. E para falar sobre esse ramo, está aqui conosco no estúdio o presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul, Carlos Idiarte. Boa tarde, boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo bom? Esse mercado de games tem crescido muito nos últimos anos e ele... Talvez nós não tenhamos um momento com mais lançamentos quanto agora, né? Ao que se deve esse crescimento? É, a gente tem um cenário bem promissor, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem uma associação organizada, tem um ecossistema formado com várias universidades que estão capacitando pessoas para trabalhar na área e a gente tem conseguido muitos resultados. Assim, essa iniciativa da Fevale é uma das iniciativas que estão acontecendo no mercado. A gente está lançando um dos primeiros jogos para o Playstation 4 do Brasil, vai ser lançado por uma empresa aqui do Rio Grande do Sul e tem várias empresas trabalhando em coproduções com empresas internacionais. Como você enxerga o país nesse mercado? O país, ele tem... Parte desse cenário favorável é que o país, ele tem potencialmente, ele é o quarto maior consumidor de jogos do mundo. Potencialmente, descontando um pouco pirataria e coisas assim, mas está cada vez mais diminuindo a parte da pirataria. Então, começou a se formar, já é a terceira onda, vamos dizer assim, de empresas que estão tentando entrar no mercado de jogos digitais e agora com a facilidade da tecnologia ser mais acessível, o pessoal começou a desenvolver mais, começou a empreender mais nessa área. Diferentemente dos anos 80 e 90, quando os jogos eram mais voltados a crianças e adolescentes, hoje em dia existe uma grande demanda dos adultos, né? Ao que se deve essa mudança de perfil ou essa ampliação de perfil? Tem dois fatores aí. Um é a cultura digital mesmo, hoje em qualquer lugar do mundo um adulto com 40, 50 anos tem seu videogame, joga seus determinados jogos e outra que o mercado de jogo não ficou preso só ao entretenimento. O mercado de jogo, ele estendeu os braços, então simulação, treinamento e educação fazem parte do nosso mercado. Então, cada vez mais amplia. Tá certo, muito obrigada então. Carlos Idiarte, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais aqui do Estado. Obrigado. No último domingo, o município de Novo Hamburgo completou 88 anos de fundação. Oi, a cidade ainda aguarda as marcas da colonização, mas evoluiu e hoje experimenta o posto de uma das dez maiores economias do Estado. A reportagem também é da TV Fevalha. São quase 240 mil passos que circulam por essas ruas todo dia. Gente apressada, cidade de interior com cara de metrópole. Na direção contrária a essa pressa vai ser o Durval. Natural do Piauí, ele já está por aqui há 40 anos. O jeito calmo e falante fez o nordestino se sentir em casa no meio de tantos alemães. Ele, de fato, escolheu Novo Hamburgo. É difícil dizer o que eu mais gosto de Novo Hamburgo, mas... Porque eu gosto de tudo em Novo Hamburgo. Eu gosto da cidade, eu gosto das pessoas, eu gosto da convivência das pessoas. Lá no século XVI, antes da chegada dos europeus, a região era habitada por índios carijós. Os primeiros imigrantes vindos de Portugal se estabeleceram em Novo Hamburgo no século XVIII. Depois vieram os alemães que formaram pequenos núcleos urbanos. Um deles, aqui no bairro Hamburgo Velho, onde a cidade nasceu. Em 1824, tudo era diferente do que é hoje. As primeiras famílias germânicas chegavam à região e se espalhavam por terra sem ninguém. A família Mens foi a primeira. E depois vieram tantas outras que, com muita dificuldade, construíram uma Novo Hamburgo, de tantos rostos, costumes, raças e credos. Em Novo Hamburgo, uma história bem peculiar, diferente, de, por exemplo, cidades como Broxir, e Bom Princípio, no Vale do Caí, ou até mesmo outras cidades aqui da nossa região, não foi fundada por uma família. Foi um grupo de famílias que se estabeleceram, um grupo que se estabeleceu aqui e que começou, então, a construção das bases aqui da nossa sociedade. E foram esses imigrantes que trouxeram a marca da cidade de capital nacional do calçado, com tantas fábricas que se tornaram a principal fonte de renda e já chegaram a colocar Novo Hamburgo como a segunda cidade mais rica do estado. Hoje, a maior riqueza está na mistura das culturas, que se moldaram nesses 88 anos de existência. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma boa tarde e um bom final de semana. E pro a partir de semana.